Olá, galera do Furão de Suíça! Dentro do Motorhome, a gente saiu, começamos a fazer uma viajizinha, teste de novo. Se você não tá entendendo nada, volta no último vídeo que a gente mostrou um pouco da organização. E agora a gente tem uma paradinha aqui, apesar de ser um lugar aberto, a gente viu um lugar gostosinho pra parar, tomar uma água de coco, aí a gente, ah, vamos parar, né? O bom de viajar desse jeito é que a gente não tá com pressa. Então, vou mostrar pra vocês, Leozinho tomando água de coco, tá aí no top 5 de coisas mais fofas que eu já vi na minha vida. Sério. Olha isso, gente. Ai, que coisa mais linda, mamãe! Uma moto! Ele é obcecado por motos. Você achou uma moto, meu amor? Ah, o que você tem? O capa... Mostrar que a gente sabe tomar água de coco. Ele estranha o sabor, acho que ele acha que é água e... Mas ele bebe. Que delícia! Olha a habilidade do cara pra abrir o coco. Deu até pra pegar a casquinha, a Nath tá vendo se ele gosta. Como? Morde. Coco. Primeira vez coco? Aham, morde. Não, ele já bebeu coco antes, mas eu acho que ele nunca comeu. Vai comer coco antes? Não, ele comeu na praia. Comeu? Ei, meu canudo, cara! Tá duro, hein? Tá duro. Tá duro, né? Eu achei também. De volta ao cockpit. Sim, agora é hora de a gente tá fazendo ela, fazer uma sonaquinha. Ah, esqueci de ir arrumar o negócio aí do fogão. Ok. Ah, tudo bem. Vamos lá. Bom, estamos chegando aqui no nosso destino. Que é, olha aqui que legal, gente, na beira de um lago. Pegamos a dica aqui de um lugar mais retinho. É, está bom. Pela nossa construção, o lado da Nath tem que ser um pouquinho mais alto pra facilitar o nosso escoamento de água. Isso. Mas olha, amor. Parece que tá bem reto, né? É. Não sei, acho que o seu tá um pouquinho mais alto. Eu vou botar, então, um batentezinho pra subir. Tá. Mas enquanto isso, vamos desequipar, né? Vamos. O neném dá um molhizinho. Bora. Nesse caso, eu diria que a parte ali da Nath tá um pouquinho mais baixa. Mas dessa vez, nós trouxemos os nossos calços, né, amor? Calços era o nome, né? Calços era a palavra. A gente não conseguiu lembrar dessa palavra. Mas a Nath disse que precisa ir no banheiro. Sim, eu tô muito apertada aqui. Então, vamos lá. Essa é a Nath Lúcia Raiz. Chegou no lugar que tem banheiro, ela vai aonde? No meu próprio, gente. Meu marido construiu pra isso. Isso aí. Vamos usar mesmo, né, neném? Gostou que chegou? Vamos botar já o chinelinho pra você poder. Ó, a área aqui é muito legal. Tem um lagão. Olha que legal, neném. Ó, vamos dar um rolêzão aí. Vou montar o seu gazebo já, já. Vai ficar bom, tá? Já, já. A mamãe pega você e a gente se ajeita. Olha, agora eu tô na dúvida. Tô achando que a parte do alto tá mais alta. A parte de cima tá mais alta. Acho que não vai precisar do calço. Vou fazer um teste ali com a água do banheiro. Quando dá nada isso aí. Tá aqui, ó, os calços que eu falei pra vocês. Eu trouxe dois, mas nós temos mais. Agora eu queria mostrar pra vocês esse bichão aqui, ó. Eu vim com ele ligado. Vocês lembram como é que tava a bateria? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tava a bateria. Andamos mais ou menos uma horinha de carro. E vamos ver como é que ela tá lá dentro. Olha aí, ó. 393, praticamente 97%. Uma baita carregada, hein? Imagina se eu ia fazer uma viagem de um turno inteiro. Eu já estaria toda cheia mesmo com a geladeira funcionando. Esse Oreo é uma dica dos nossos amigos da Sem Fronteiras Motorhome. Vinícius e Gabi, eles são viajantes. Entendem tudo sobre motorhome elétrica. Tem uma fábrica ali nas imediações de Rio de Janeiro, em Minas Gerais. São amigos nossos. E vão entender exatamente o que você precisa caso queira montar um motorhome ou reformar. Ou melhorar o seu sistema elétrico. Então, tudo que a gente tem dúvidas sobre bateria de lítio, construção de motorhome na parte elétrica, a gente fala com quem, amor? Com o Sem Fronteiras? Com o Sem Fronteiras. Ela nem sabia do que eu tava falando, mas a gente sabe que é a dúvida. Então, primeiro o link da descrição, tá? Tá aí o contato dos nossos amigos. Qualquer dúvida que tiver, sabe? Por onde fui, selo de qualidade e garantia, gente boa. Bom, vou calçar então, que realmente eu acho que aqui dentro dá pra ver que o lado direito tá um pouquinho mais baixo. Certo, e eu vou dar comida pro menino. Tá bom. Menino tá com fome e sono, né? Então, primeiro fome. Depois fome. Vamos lá que eu vou subir um calço então. Vamos lá. 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 Gente, como tem uma música ambiente, a gente vai ter que fazer sempre cortinhos menores, tá? Pra dar uma cortada na música e facilitar na edição. Ó, mas deu certinho. Eita, que neném já tá comendo? Já! O que você tá comendo? Qual o nome disso? Morango! Papai vai montar o seu gazebo, essas coisas, tá? Agora é a hora do sono do neném. É, eu aprendi minha lição na outra viagem, já puxei aqui a tela, liguei o ar-condicionado, espeta separada. Quer o ventilador? Acho que não, com o meu ar-condicionado não preciso de um ventilador. Tá ligado já lá? Tá, já deixei ligadinho pra ir inclinizando lá. Botei já o negocinho na tomada aqui também. E minha família vai passar o dia aqui, né? A vovó tá aí, ó. A vovó. Mas eles não vão pernoitar. Olha as diferenças de temperatura já, você sente? Nossa, demais. E tá puxando 19, porque tá gerando um pouquinho de energia. Nós estamos embaixo meio que de uma árvore, então não vai fazer 100% energia. E a gente colocou coisa quente na geladeira, quente assim, coisa natural na geladeira, né? Então vai puxar também um pouquinho pra já. Tá de boa, é bom pra gente ir acompanhando. Vou desligar aqui a bomba d'água. Já preparou a rede? Já, porque eu aprendi minha lição da outra vez. Nossa, não, você fez uma barricada pra mim. Ah, porque vai ficar sem tempo, porque isso aqui é o que a gente vai usar pra dormir, não vai ter como. Espaço suficiente pra ele. Então, acho que vai dar bom. Vamos ver se ele vai dormir aqui. Como é que tá a velocidade aqui? Eu botei... Tá no eco, acho que tá 20. Alguns momentos depois... Olha quem acabou de acordar. Já tá no cercadinho, tomando a água. Prontinho, neném acordou. Nossa, tá geladinho aqui. Tá, aqui é muito bom, galera. Tá botando lá já a roupa. Já odeia se trocar. Imagina botar uma blusa UV preguento de protetor. Isso aí. O menino cochilou mais ou menos uns 45 minutos. E a bateria já voltou a carregar 20A. 95%. Vamos acompanhando. Tá brincando, filho? Onde você tava? Na água. Na água. Não é que o menino descolou uma moto aqui? Alegria. Que legal, filho. Bom, acampamento montado, né, mamãe? Está faltando uma coisa? Sim, gente. Primeiro, já perdi a prática com os chinelos. Amor, não é assim. A gente já aprendeu. É porque não é assim que você deixa o chinelo. É mais fácil se você deixar ele assim, ó. É. O certo é você deixar ele assim. Tá com o braço aí. Ah, perdão. Porque aí na hora de descer, você só encaixa e sai. Agora imagina, eu com o menino no colo, dá a volta nesse espacinho pra encaixar meu pé aqui. Eu, por mim, pode botar aqui, ó. Eu vou botar uma soleira aqui ainda. Pode ser. É mais fácil. A gente bota aqui em cima depois. Até porque nós temos sapateiras também, né? Então, deixa muito mais de boa. Bom, o que a gente queria mostrar pra vocês... Não, calma. Eu quero mostrar ainda essa fofura. Olha, gente, as três amaionas. Que gracinho. É muito fofo, cara. Agora sim. Bom, a gente quer mostrar pra vocês aqui, ó, os blackouts da Arpini, que a gente tinha feito um vídeo recebendo, mas olha só, gente, como fica bonitinho, arrumadinho, fechadinho, ó. Tudo por imã e pelos quebra-sóis aqui do carro, ó. Tudo perfeito. Só que não é só isso. E não é só isso. Estamos abrindo aqui, ó, o resto da encomenda que chegou. Muito bem. É da Arpini isso aqui também? Abrindo em primeira mão, hein? A gente nem viu. Eles falaram que tem grandes novidades pro nosso carro. Meu Deus. Eu sei o que é, mas eu nunca vi pessoalmente. É. Ixi. Primeiro que eu já amei que veio a sacola, né? Isso aqui pra mim é tudo. Poder organizar as coisas em sacolinhas, da Arpini ainda por cima, que são ótimos, de qualidade. Vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa eu guardar a caixa. Sim, amor. São as nossas telas. Nossa, o lugar mais propício do que esse. Nossa. Calma, vamos entender isso aqui. Ah, olha que bom pra guardar. Ela tem imãs dentro, né? Então, pra guardar é bem mais fácil, porque eles já se grudam. Ai, amor, que tudo. Só que são duas. Uma, eu sei que é pra essa porta. Que deve ser essa aqui, que é grande. Uma que tem, tipo, uma portinha junto também. Tem uma porta? É. Mentira. Você não me contou essa parte. Eu não contei, não. É surpresa. Era sob medida. Calma, vamos entender. Vou ajudar a Nath aqui pra gente montar direitinho. Gente, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo. Vocês estão ouvindo o barulhinho do imã? O imã vai pegando em tudo, porque é um imã muito bom, mas depois que você põe o imã... Vai. Não, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo, amor. Gente, eu acho que eu já tive sonhos com um produto desse. Eu tô chocada que isso existe. A gente pode deixar aberto, sem ficar com esse negócio na tomada o tempo inteiro, que é o que tá acontecendo. Aí tem que ser você. Tá, calma que eu tô muito emocionada. Tô gravando aqui emocionada. Pera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui em cima tem que ser eu, né? Pera aí, a mão que pregou aqui, mas tem que terminar aqui em cima. Aqui, ó. Tô chocada com isso. Bom, gente, olha isso. Eu não tenho nada pra dizer sobre esse produto. Tô muito feliz. Mostra como é que é pra sair, mão. Ah, eu tô presa aqui? Não, pessoal. Depois tem uma porta bem aqui, ó. De ímãs também. Que depois, quando você sair, você faz isso. E ela fecha. Sozinha. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Sobre medida pra sprinter. Você pode passar a medida que você quer dessa abertura aqui. Vem até com bastante folga pra você regular, né? Nossa, muito bom isso aqui. Deixa eu sair pra vocês verem como é. Ó, aí você abre. Sai. E pra fechar ele vai sozinho, ó. Ah, os chinelos vão atrapalhados, né? Mas olha aí. Tudo fechadinho. Que negócio incrível. Tô muito impactada. E com o Leozinho agora, né? Que eu sou a louca do repelente. Eu acho que isso aqui vai ser perfeito. Show demais. Vamos ver a de trás? Tem de trás também? Tem de trás. Vamos ver então aqui a de trás. Como é que é? É muito bom ter esses microfones, né? Que a gente consegue gravar longe sem precisar ficar gritando. Vamos ter que descobrir onde é a parte de cima, onde é a parte de baixo. Eu acho que aqui vai ser mais fácil que a de correr. Eu acho também. Que massa, amor. Olha isso, gente. Que demais. Pra pegar as coisas no bagageiro também. Aqui, isso aqui a gente não abre. Dificilmente abre, né? Agora embaixo pro bagageiro aí tem que abrir sempre. Muito bom. Muito incrível. E pensa, ah, nossa, mas vai ser ruim pra poder pegar as coisas. Não, é só você jogar pra lateral que o imã pega lá, ó. Ah, o imã. Se quiser eu coloco o imã aqui. O imã segura, ó. Tá vendo? Seguro o imã aqui, pega o imã aqui, põe aqui na lata, ó. Pronto. Tudo que é lata ele vai colar. E aí dá pra acessar as coisas. E fica tudo fechadinho. Muito incrível. Com licença. Olha. Eu solto aqui. Pronto. E aí fecha sozinho. Acho legal que ele se ajusta rapidinho. Nossa, esse imã que eles usam é muito bom. Dá pra me ver assim na câmera? Nossa, tá muito bom esse negócio. Tá super fresquinho aqui dentro agora, né? Com as duas portas abertas. Já tá chegando o fim de tarde. Nosso acampamento aqui. A família já foi embora. E agora o Leozinho tá lá dentro pra comer. E nós vamos lá ver como é que tá. O que vai ter de bom aí? Leozinho é uva, abacaxi, escotinho de arroz. Tá na cadeirinha dele. Que delícia. Eu acho tão fofo ele comendo sozinho. E pra gente, eu não sei ainda. Quer que eu sente ali pra te dar mais paz? Pode ser. Eu esqueci o leite. Quer que eu vejo se tem pra vender? Não, não. Imagina. Eu vou descolar alguma coisa aqui. Hum, que delícia. O que você tá comendo aí, cara? Uma. Ah. Só o barulho da maldade aí. É cereal, nem a maldade. Quer dizer, né? Mas... Ó, tem um cerealzinho. Hum. Abacaxi. Tem pão de queijãozinho. Queijo. Pegou uma fralda dele. É lixo. Tu vai jogar tua fralda no lixo, é? E daí tua fralda que eu vou jogar no lixo? É. Tem uma motinha ali embaixo, ó. Que é do pessoal daqui que ele tava brincando. Se ele ver, ele vai pirar. Quer ver? Vamos lá, amor. Vou mostrar pra ele. Léo. Olha o que tem ali. Léo. Que aquilo? O que que é? Olha a peça. Devagar. Cadê a mão do papai? Léo. Dá a mão, papai. Léo. Como é que sobe? Muito bem, filho. Sozinho. Passarinho. Bom, obviamente Léo, né? Deu uma mudança hoje nos horários dele. Ele tá meio... Apesar de tá claro, ainda tá cedo. Mas ele já tá morrendo de sono. Então eu tô fazendo uma carninha aqui. Vai comer carninha, tomate, mandioca. E... A gente vai comer todo mundo junto. Mas como não vai dar tempo, porque tá muito cedo, eu vou improvisar aqui uma carninha pra ele. E depois vamos começar aqui a rotina da noite, com banho, com tudo. Espero que dê tudo certo. A comida do Léozinho ficou pronta. E aí, agora ele tá aqui. Acho que vocês não tão vendo ele. Ele tá aqui embaixo. Canta a música pro pessoal te ouvir. Bom, ele tá aqui embaixo, no cercadinho dele. É, aqui direita do carro. E o Marcos tá arrumando as coisas lá fora. E aí a gente conversou. Como que vai ser essa rotina, né? A gente vai tentar uma outra forma, diferente da que a gente faz em casa. Diferente da que a gente fez da outra vez, pra ver se tá mais certo. Então, enquanto o Marcos tá com ele, eu vou tomar banho. Enquanto o Marcos dá o jantar dele, eu vou tomar banho. E deixo já a água mais fácil pra esquentar a banheira dele. Aí ele toma banho, enquanto eu me arrumbo. Não. Enfim, vocês vão ver. Se explicar é mais difícil. Mas o que importa é que agora o jantar tá pronto. Enquanto tá esfriando um pouquinho, eu vou forrar a cama. Pra já deixar prontinha. Porque agora, oficialmente, é a rotina da noite. Eu queria saber que horas são. Amor, que horas são? O que? Que horas são? São seis e sete. São seis e sete agora. Vamos ver até que horas que o Lázinho vai dormir. E aí eu vou ligar o aquecedor, né? Então sai o cheirinho. Então é bom sempre deixar o carro aberto. Ou seja, deixar o mais aberto possível aqui. Mas, enfim, tá passando por debaixo da minha perna, gente. Olha isso. Olha isso. Não sei se vocês viram. Mas, enfim, passou aqui. Bom, mais uma vez, espero que vocês estejam me enxergando. Tô separando aqui minha roupa da noite. Porque agora eu vou tomar banho. Enquanto o Lázinho tá lá comendo com o Marcos. E aí eu queria filmar um pouco do banho, do banheiro. Daquele jeito que a gente filma no motorhome, né? Não filmar o banho em si. Vocês sabem como é. Mas, não sei se vai dar. Vamos ver aqui como é que vai ser. Bom, tomei o banho aqui. Muito bom. Não gravei pra vocês aqui, né? O que dava pra gravar. Porque realmente estamos aqui na velocidade 5. Mas a Clarabóia funciona super bem também. Gostei muito do banho com a Clarabóia, né? A gente nunca teve. Exatouro a Clarabóia. Gostei. E achei muito confortável o chuveiro. A altura do chuveiro. A temperatura, como hoje, tá quente. Não tem tanta diferença. Não precisou esperar aquecer. E eu tava com medo da banheira. Deixar o banheiro pequeno. Mas nosso banheiro é imenso. Definitivamente nosso banheiro é imenso. Nota 10. E agora o neném tá tomando banho. Tá se amarrando. Olha esse neném. Léo. Ai, que legal essa banheira nova, filho. Você tá divertido. Tá legal, não dá? Ah, que bom, filho. Gente, eu juro que parece que tá uma bagunça. Mas é o organizado. Aqui no meio tá o que eu vou usar agora. Pra arrumar o Léo pra dormir quando ele sair do banho. Bom, isso aqui é bagunça mesmo. Que era o que ele tava brincando. E isso aqui também é bagunça porque é a louça. Que a gente vai lavar depois. E aí agora eu vou pegar ele do banho. Trocar ele aqui. E aí a gente já vai pra hora dele dormir. E depois a gente vai tentar arrumar o resto desse carro. Eu não sei como é que vai ser isso. Vamos descobrir já já. Bom, o Léozinho dormiu. E agora eu vou lavar a louça que ficou aqui. A gente ainda não resolveu o blackout, né? Então não dá pra ligar aquela luz. Mas ligamos a luz. Mas tá de boa. Ligamos a luz do chão. E a luz ali do móvel novo. É. Ele tá dormindo aqui, ó. E aquela é a luz do móvel novo. Aquilo me engana pra gente. Ah. E outra coisa que a gente viu que precisa também é arrumar onde estender as roupas dentro do carro, né? Um varal. Normalmente a gente passa ali dentro da cabine, o varal, né? Então a gente precisa relembrar isso aí também. E agora eu só lavar essa loucinha aqui. E aí a gente já vai organizar pra dormir porque a gente comprou comida aqui no campo mesmo pra gente jantar. Porque, né, bichinho, bater panela aqui ainda a gente ficou meio assim. Uma coisa de cada vez, né? É, uma coisa de cada vez. Bom, e esse é o nosso primeiro jantar. Era uma carne de sol com mandioca. Agora é apenas gordura e o que sobrou. O leozinho tá ali. E tamo aqui, gente. Nosso primeiro jantar no motorhomem. Bom, então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que a gente esteja tranquilo no próximo vídeo igual a gente tá agora, né? Que até agora tá tudo bem. Quer saber como foi a noite? Próximo vídeo. Próximo. Tchau, gente.